A CIDADE NO BRASIL Vamos à luta, pois nessa vida é Deus que aponta a estrela que há de brilhar. A vocês, Só Deus, de Diego Xavier e Rodrigo Meirelles. Quem falou que foi tão fácil pra chegar até aqui? Tanta bomba, tanta onda e o fracasso diz pra desistir. Mas carrego a fé de um povo e mesmo atingido devo prosseguir. Todo dia o galo canta e a criança quer comer o pão. E o herói que sai de casa pega a lança pra matar leão. Tanta terra, tanta grana, tanto ouro, pra quem só corre uma nação. Só Deus pra abençoar, pra abençoar, pra abençoar. Só Deus pra nos livrar de todo mal eu digo amém. Só Deus pra abençoar e a gente exercitar o bem. O bem. Só Deus pra abençoar, pra conduzir, pra acertar. Só Deus pra pôr a mão, pra ser juiz, pra condenar. Só Deus pode julgar e fazer prevalecer a lei. Hora em hora nossas fotos estampadas nos jornais. Ê Brasília tá famosa em todas as redes sociais. Tem desarmamento só na crença, mas a violência não nos deixa em paz. Todo dia o galo canta e a criança quer comer o pão. E o cara que votei ando dizendo que virou vilão. E o país do futebol agora é craque na arte da corrupção. E só Deus pra abençoar, pra abençoar, pra abençoar. Só Deus pra nos livrar de todo mal eu digo amém. Só Deus pra abençoar e a gente exercitar o bem. O bem. Só Deus pra abençoar, pra conduzir, pra acertar. Só Deus pra pôr a mão, pra ser juiz, pra condenar. Só Deus pode julgar e fazer prevalecer a lei. A lei. Só Deus pra abençoar, pra abençoar, pra abençoar. Só Deus pra nos livrar de todo mal eu digo amém. Só Deus pra abençoar e a gente exercitar o bem. Só Deus pra abençoar, pra conduzir, pra acertar. Só Deus pra pôr a mão, pra ser juiz, pra condenar. Só Deus pode julgar e fazer prevalecer a lei. A lei. A lei. Só Deus. Obrigado. Quem curtiu, dá o like aí pra gente.